Ouviram falar de Santa Maria Orestes, ou não? Bem, os Srs. sabem que ela sofreu um atentado da parte de um homem tarado, um monstro, lá na cidadezinha da Itália, onde ela morava, não sabemos qual era. Bem, e que ela resistiu, reagiu tão completamente, que foi morta. Bem, esse sujeito foi preso pela polícia italiana, demonstrou-se o crime dele, ele foi para a penitenciária e pagou uma pena enorme, vinte anos, trinta anos, não sei quantos, de prisão. Durante esse tempo ele se arrependeu verdadeiramente e foi um sentenciado modelar. Ele pediu perdão, etc, etc, escreveu a família de Santa Maria Orestes pedindo perdão e coisa e tal. E afinal de contas foi libertado porque a pena dele até foi reduzida de em algum tanto pela boa conduta que ele teve. E tudo leva a crer que a coisa tenha sido real, que o arrependimento dele tenha sido efetivo. Os Srs. verão. Quando ele estava para sair da prisão, ainda era prisioneiro, ele escreveu uma carta à mãe de Santa Maria Goretti propondo a ela que para a maior humilhação dele, no dia em que ele saísse da prisão ele iria comungar. E gostaria que ela estivesse presente para que os olhos de todos, o objeto do crime dele ficasse patenteado, que fosse uma vergonha para ele. E que ele se sujeitava até a que ela estivesse na mesma comunhão do que ele. Para que o contraste da vergonha fosse maior. O gesto dele é bonito. Mas ela sentiu isso de um modo diferente e muito compreensível, que a presença deste homem era dura demais para ela que era a mãe da menina que tinha sido dessa maneira trucidada para ele. É uma coisa que eu compreendo muitíssimo bem. E que, portanto, ela preferia... ele queria depois pedir perdão publicada na igreja. Ela preferia não ter contato com ele, que comungariam a certa distância da mesma mesa de comunhão para provar aos olhos de Deus dos homens que tudo estava perdoado. Mas que em certas distâncias não se transpõem. E eu compreendo isso, eu vejo pela reação da maior parte dos senhores, que é isso que se compreende, que isso é o natural. E assim se fez. Bem, para os senhores imaginem que este homem, este homem de Foz, de fato, na realidade, entrou logo depois um irmão leigo para o Convento Franciscano. Nós dizíamos entre nós, a limita servidor, foi um convento franciscano, e parece que morreu lá, vivendo bem, etc. Preciso notar que era um tempo em que o progressismo ainda não tinha irrompido, e que cada convento era um foco de santidade, de virtude, etc., para o senhor poder medir o que é que isto tudo significa. Bem, agora os senhores imaginem que em vez disso, quisessem que este homem fosse alçado à categoria de rei do mundo. Se os senhores julgariam isso, um escardo, um traje, um debique, uma coisa insuportável, etc., insuportável que este homem fosse o rei do mundo. Está bem, o caso do demônio é mil vezes pior, porque este homem se arrependeu. pediu perdão, queria pedir perdão público, procurou todos os modos de se humilhar, e uma vez que, muito explicavelmente, a senhora Goretti aceitou apenas, em parte, isto, ele foi para o convento para uma função humilde, que aliás correspondia à situação dele antes do crime. Foi uma situação humilde, e cumpriu sua penitência até o fim de sua vida, uma coisa muito razoável. Mesmo assim, não podia ser rei do mundo. Agora, o que se dá conosco hoje? É que tudo se passa no mundo como se o demônio fosse o rei. Porque, grosso modo falando, tirando exceções cada vez mais raras e cada vez menos fervorosas, o que nós vamos encontrar por toda parte é que a lei do demônio é seguida por todos. A doutrina do demônio é aceita por todos. Tudo se passa como o demônio quer que se passe. E os homens executam aquilo que ele quer. Obtido, organizado toda uma rede enorme de uma conspiração anticristã de todos os homens para perderem o mundo, e por meio destes bandidos ele é o rei da terra.